Fala galera beleza mais um vídeo do canal hoje eu tô aqui em live mostrar pra vocês o meu time de um minuto de gigante B10 Muita gente tem dúvida qual time fazer, qual o monstro é melhor, eu vou mostrar meu time, meu time não tá bem ruinado Mas dá pra fazer tranquilo, vou mostrar alguns, o meu Luxe tá Rage, 7 quebrado, na verdade tá 7 quebrado, queria Rage Esse é o status, o meu Sigmarus ideal é bom deixar de Violet, mas se não tiver Violet pode deixar de Fatal ou Rage também Não tá bem ruinado A minha Rua está de Switch, o ideal é deixar a Rua primeira do time, tá atacando, profissional Não precisa tá com esse filme, não precisa tá com o nível 40, só tá com o nível 35 A primeira que já faz o papel dela O mais importante é que ela tá, ser o primeiro do time Com a minha 110, 115, 13 no começo Primeiro com o Galho O segundo tem que atacar é o Galho Pra dar o Death Break e o ataque O ideal também, interessante, deixar ele com muito HP e de Shield, tá Pra dar um sustenhar mais o time, pra não dar falha De Violet, de preferência, muito precisão Com muita HP Tem que ser o segundo atacar Tem que ser o segundo atacar Ataca depois da Rua, no caso Precisão aqui, da Rage Depois vem Depois vem a Linha A Linha A Linha é meu Ale de Ouro Pra mim é meu monstro mais que minha Runa Sabe assim Ela tá de Rage Blade Ela que dá o dano no gos Tem que tá com skill Tem que tá com 6 estrelas Agora a Rua não precisa dar 6 estrelas não 5 estrelas Tem que tá no papel dela, nem precisa ficar com skill também Exato Deixar Um pouco mais rápido Mas é tranquilo, pode deixar no alto que faz Interessante, como eu falei Interessante deixar o Galho com o Shield Pra ter sustenho em time Se não o vinho morre Não aguenta E o Lush E o Lush vai fazer o papel de criar waves E ele vai limpar os waves E o Lush vai fazer o papel de criar waves O Sigmarz também vai ajudar A arruar o papel dela É não deixar o boss atacar E o Galho O papel dele é aumentar o ataque dos monstros E dar o death break E chegar no final E dar o HP do boss Pra dar um tiro no boss A Link funciona também Em outros bosses Mas Acho que um dos melhores É o A pele dela E os melhores É no frente do E10 Já pode fofinho O Lush nunca vai deixar o boss atacar Ó Ele só ataca e não contra-ataque E este time é 10-10 Gente De boa Pronto 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 De vez em quando morre mesmo Mas Ele é 10-10 Espero que vocês Gostaram do vídeo Se tiver Puder Se inscrever no canal Deixar aquele like maroto Tamo junto É nóis Falouuuu Tchau Tchau